Para o café da manhã, para o lanche da tarde, para toda hora, café tai chi, o melhor café. O PSDB realizou no último sábado na Câmara Municipal de Goianésia sua convenção regional. Durante o evento, o deputado estadual Hélio de Souza oficializou a sua pré-candidatura à reeleição. O PSDB de Goianésia firmou apoio nas próximas eleições a José Eliton para governador, Marconi Perillo e Lúcia Vânia para senadores e Tiago Peixoto para deputado federal. Também durante a convenção, o vereador Moisés Lino foi eleito novo presidente do PSDB em Goianésia. Hoje nós tivemos aqui a nossa convenção municipal, onde nós assumimos a presidência do PSDB e na oportunidade. Também fizemos o lançamento da pré-candidatura do deputado Hélio de Souza e do candidato a deputado federal, Tiago Peixoto. São candidatos que serão apoiados pelo PSDB de Goianésia. Então, Tiago Peixoto e doutor Hélio. Muita gente no evento. Graças a Deus nós queremos aqui agradecer as autoridades, prefeitos, vereadores e o cidadão que esteve aqui, nos prestigiando nesta manhã. Foi um evento excelente, graças a Deus, um público além do esperado. Então, foi um evento que eu considero de muito sucesso. Para manifestar apoio à pré-candidatura de Hélio de Souza, estiveram presentes os deputados federais José Pivec e Tiago Peixoto, o ex-presidente da Saneago e coordenador político da campanha de José Elton, Jales Fontoura, o presidente da Adial, Otávio Laje de Siqueira Filho, além de prefeitos da região, como Luciano Lucena de Barro Alto, Edmar Bananeiro de Santa Rita do Novo Destino e Cássia Dourado de Santa Isabel, além de vereadores e ex-prefeitos da região. E eu não tenho dúvida que nós temos candidatos em nível da presidência da república, do governo de Goiás, aqui de Goianésia, que são capazes de pegar na mão do povo e levá-lo ao porto seguro. Goianésia, essa cidade dinâmica, bonita, cidade de produção, mais uma vez, se Deus quiser, vai nos dar, a sorte não, vai nos dar o pontapé para podermos cada vez mais avançarmos em nível do estado de Goiás. É uma grande batalha porque hoje existe uma crise política no país, mas é da má política. E a boa política tem que prevalecer. E aqui em Goiás ela tem chapa, ela tem nome. Aqui nós temos o Zé Ed como nosso candidato a governador, nós temos o Marconi como nosso candidato a senador, a Lúcia Vânia como nosso candidato ao Senado, o doutor Hélio como nosso deputado estadual. Enfim, é um projeto completo pelo nosso estado. E não é que aqui ninguém quer ser alguma coisa, todo mundo quer fazer muito para o Goiás, para o Goianésia, pela região. Então é um pontapé inicial de um projeto de mais avanço para o nosso estado. Janis Fontoura, que deixou a presidência da Saneago na quarta-feira passada para assumir a coordenação política da campanha do governador José Elton, fala sobre o encontro. Olha, a Goianésia, ela gosta de trabalhar na frente, de tomar iniciativa e ter propostas. Esse significado é no sentido de a gente, a partir de agora, dar todo um dinamismo, uma vitalidade, avaliar a proposta, que a campanha começou agora e nós temos que crescer, nós temos que andar, nós temos que pensar no futuro. E as grandes propostas para o estado, para o Brasil e para a Goianésia, elas estão bem cristalizadas e nós vamos ganhar a eleição. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred.